Hello, my beautiful kids! How are you? I'm fine, thanks. And you? You're fine? You're happy? I'm very happy for you. Estou muito, muito feliz. Recebi o vídeo aqui. Sei que vocês estão com dúvidas, alguns pais já me mandaram questionamentos, dúvidas a respeito desse trabalho. Vou deixar postado lá no Escola Web o vídeo que eu estou explicando. Novamente, trabalho. O trabalho, vocês vão escolher uma daquelas frases que eu expliquei no vídeo e vai gravar um videozinho simples falando a frase em inglês. Eu não estou me recordando se Jennifer chegou a traduzir, mas aí vocês podem traduzir a frase. Vou mostrar o vídeo da Jennifer, que ficou super legal. Ela fez um TikTok, ficou muito bacana. Ficou lindo, Jennifer! Amei, amei, amei. E aí vocês vendo o vídeo da Jennifer, vocês vão conseguir entender como que vocês vão fazer. Vocês têm que assistir a aula, né? Quem não assistiu a aula, assista. E quem assistiu, assista novamente. Vou deixar o link dessa aula lá pra vocês. Na verdade, eu vou deixar só a parte que eu ensino. Vou deixar só o videozinho lá na Escola Web pra vocês. E aí vocês treinam alguma daquelas frases, qual que vocês acharem melhor. E peça alguém pra gravar pra vocês o videozinho de vocês falando. Ou vocês mesmo, né? Pega lá, faz uma selfiezinha assim, ó. E fala mesmo no celular. E envia. Pede a mamãe ou Dery pra enviar por e-mail. Ou, quem tiver o contato aí do meu WhatsApp, pode me enviar também por WhatsApp, tá bom? Não tem problema não. Deixo que vocês façam. Não esqueçam de fazer. Vai valer alguns pontinhos aí, né? Ok? Então, deixa eu mostrar o videozinho. Ah, e eu falei pra entregar até sexta, não é? Dia 21. Só que é o seguinte. Como vocês estão tendo essa dificuldade. Vamos deixar pra vocês me entregar. Até sexta que vem, dia 27. Tá? Então, até outra próxima sexta. Vocês tenham tempo de gravar esse videozinho e me enviar. Deixa eu mostrar aqui o da Jennifer. Vamos lá. Ai, que lindeza! Vamos ver de novo. Você mesmo que fez, né, Jennifer? Que linda! Congratulation! My hat for you! I love you! I love this! Amei, amei! Thank you so much! Viram, gente? Ou vocês gravam mesmo no celular, pega a camerazinha lá e fala a frasezinha. Ou vocês gravam nesse TikTok. Vocês sabem mexer com essas coisas. Vocês são espertos. E as frases são curtas. Não são? Bom, as frases são super curtas. É super tranquilo. Acho que vai dar certinho, não vai? Vai ficar lindo, não vai? Tenho certeza. Então, tá bom. Vai estar lá tudo postado pra vocês. E só vocês treinar. Pega uma frasezinha. Treina ela. Pega o celular da Mami, do Dery. Vocês mesmos fazem o vídeo. Pronto. Easy, easy. Ok? Então, vamos lá. Open the book, please. Twenty-nine. Página 29. Twenty-nine. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Look at the schedule and check the correct sentence. Então, primeiro aqui. I play volleyball on Thursday in the morning. Então, joga. Eu jogo volleyball, né? Vôlei. Na quinta, pela manhã, de manhã. No. Então, vou colocar um X aqui. Um X aqui. Um X aqui. Um X. Um X. Number two. I go swim on Monday and Wednesday in the afternoon. Yes. Monday. Só vocês irem olhando lá, ó. Nos nossos strings. Monday and Wednesday in the afternoon. Yes. Então, coloca um check. Um V. Um Vzinho, tá? Number three. I go horseback reading on Friday in the afternoon. Tô travando. I go horseback reading on Friday in the afternoon. Yes. Yes. Coloca um V aí. Put the V. Coloca um Vzinho aí, bem bonitinho. Então, primeiro. X. Segundo. Two. V. Three. V. Ok? Esse daqui. Design. A camp schedule. É pra você fazer um schedulezinho, como se você estivesse num acampamento. Aí você vai fazer o schedulezinho com todas as atividades que você vai praticar. Não precisa fazer essa atividade. Não precisa fazer essa atividade. Só tô explicando o que que seria isso, tá? Então, essa é a number five. Não precisa não. Essa daqui é a talk to a classmate. É, se você estivesse lá na nossa school, a gente um ia conversar com o outro. Fazer essas conversações, né? Conversation. When do you go swim? Então, quando você vai nadar, I go... Aí tem a resposta. I go swim on Monday and Wednesday in the afternoon. Então, eu vou nadar na segunda e na quarta à tarde. Ok? Next page. Próxima página. Então, a próxima página nós temos um... Task. Test. Um texto aí pra gente. A gente vai continuar ainda falando sobre o camping. Ok? Então, a gente vai ler ele todo em inglês. Depois, a gente consegue... Depois, a gente lê em português. Ok? Então, vamos lá. Be careful. Listen and read along. Então, vamos ver o que que tá se tratando. Quando a gente olha aqui, ó... Só pelas figuras, pelas imagens, a gente observa que tem, né? Umas crianças arrumando os kits. Aqui eles estão se preparando pra ir em algum lugar. Aí, a mami deles tá levando eles pra uma floresta. Uma floresta, não é? E... Aí, na terceira, vocês observam que tem... A mami deles, eles têm uma barraca. Montaram uma barraca, né? Tão conversando, brincando. E no number four, eles estão aqui, ó... De frente pra uma fogueira. Bem estilo americano, né? Que eles sentam perto de uma fogueirinha. E daí, eles pegam o marshmallow. Lembra do marshmallow? Quem que tá com o marshmallow aí, hein? Me mostrou da última aula. Esqueci. Mas, já tá comendo... Nham, nham, marshmallow, né? Aí, tá lá com o marshmallow. Aí, eles fazem. Só que aqui, eles não estão com o marshmallow, não. Aqui, ela tá contando uma history. E eu acho que essa history... Porque eles adoram fazer isso. Reúne todos os kids, os teenagers, os adolescentes. Eles se reúnem quando eles vão acampar, né? Ou eles vão pro acampamento, ou eles vão acampar. Com a família, os amigos e tal. E aí, eles se reúnem. E à noite, sempre tem isso. A hora da fogueira. Aí, eles contam aquelas histórias de que dá medo, né? Scary. Olha lá, o scary que dá medo. Então, aquelas histórias de terror, né? Aí, eles adoram fazer isso. Tá vendo que ela tá imitando, tipo, um monstro. E eles tá com medo. Então, vamos escutar. Track 13. A Noise in the Night. Part 1. A musiquinha, ó. Today is the big day. The campers are packing for an overnight camping trip. Counselor Jill comes into the cabin and says, It's time to go. Josie asks, Can Rusty come with us? Jill shakes her head. Sorry, no dogs are allowed on this camping trip. Oh! Então, eles estão se arrumando, se preparando pra ir pro camp. Só que, né? Faltando poucos minutos pra eles irem lá pro camp. Já tava na hora. Só que o dog queria ir. Ela falou, Sorry, no dogs. O dog não pode ir nessa viagem. É só trip. Camp trip é uma viagem de acampamento. Ou... Eles viram tanto de animais. Eles viram os carros, os esquilos, os birds. A fox. Aí, quando eles viram a fox, que é a raposa, né? Aí, eles... Olha! A raposa, ela tá atrás do arbusto. Eles ficaram maravilhados. Eu ia ter medo de encontrar a raposa. A raposa é perigosa. Elas adoram comer, sabe o que? Chicken. É a linha. Finally, Jill and the girls arrive at the campsite. Maddie and Jill put up the tent. Josie and Ava look for firewood. Jill warns them. Be careful. There are big bears in the forest. Do not leave food out. Do not go out alone. And always keep close to camp. Ah! Aí, ela já começou, né? Falando. Aí, um ficou... É de arrumar uma coisa. Aí, arrumou a barraca. Ficou dentro da barraca. Aí, outros ficaram preparando as coisas. Preparou comida e tal. Tava... Que ia preparar comida e falaram assim. Olha, tem que tomar cuidado. Lembra? Quando a Tite contou que os bears... Eles adoram comida. Adoram. O que eles fazem nesses campos? Tem muitos bears. Tem muitos ursos, né? E o urso é perigoso. É bonitinho, mas é perigoso. Então, quando eles estão... Eles se alimentam. E eles têm que manter o fogo aceso. Por causa de cobras, né? Por causa de outros animals. E são perigosos. E os ursos, se eles deixarem as comidas fora... Tem os Skylows também, que eles adoram comer, né? As comidinhas. Aí, se eles deixarem as comidas fora, o urso pode chamar os animals. O urso, né? Vai lá e ataca eles. Então, é muito perigoso. Aí, tem que ter muita calma. Preparar todas as coisas para não ter problema. Mas, quando o fogo está aceso... Aí, os animais, eles ficam comendo. Até os bears também, eles não atacam. The sun goes down, and it gets dark. Jill and the girls eat sandwiches for dinner. Then, they sit around the fire and roast marshmallows. Jill says, Let me tell a scary story. Once upon a time, there was an old woman who lived alone in the forest. One dark night... Aí, ela começou a contar. Aí, o sol se pôs. Daí, eles comeram os sanduíches. Aí, eles comeram o marshmallow tostado. Também, eles fizeram o marshmallow na fogueirinha lá. E aí, ela falou assim... Ah, eu vou contar uma história de uma mulher velha... Que ela vivia na floresta. Uma noite escura. E aí, eles já começaram a ficar com medo. Vamos lá. Read number two. Read and write true or false. Então, vamos colocar true de verdadeiro ou false de falso. Então, vamos lá. A Jill não é a... Essa daqui é a Jill. Jill e as girls. Eu achei que essa aqui era um boy. Depois, a Tietchan deu um zoom aqui que viu que é meninas. Depois que eu vi o girls, esqueci de falar pra você. Então, são as girls. Ela é a monitora do acampamento. Tá? Ela é que leva as crianças pro acampamento e tal. Não é mame delas não, tá? Ela é a monitora. Roast goes camping with Jill and the girls. O Roast, ele foi pro camping com elas? O cachorrinho? A Jill falou assim, ó. Quem wants to come with you, Jill shakes her, her, sorry, no dogs are alone, alone, on this camping trip. Então, não. No. É falso. Foi Matt que viu, foi a Matt. Matt que viu, olha lá, ó. Stully stops at the point in the sunbrush. Então, foi Matt mesmo. Ok. Então, aqui é false, F. Aqui é true, ok? True, false, true, verdadeiro e falso. Jill and the girls eat marshmallows for dessert. Aqui, ó. Então, tem andeigues. Seat a road in the fire and the roast marshmallows. Então, eles comeram marshmallows na sobremesa. Então, é true, verdadeiro. False, true, true. Ok? Aqui, ó. False, put it here. True, put it here. True, true, put it here. They see a big bear in the floresta. Eles, elas viram um grande urso na floresta? No, não apareceu, não. False, ok? False. Jill, Jill tells a fun story. A Jill, ela contou, contou uma funny story, uma história divertida, engraçada? No, ela contou uma scary story. Uma história que dá medo. Então, é false. Como que ficou? False. True, true, false, false. Ok? Yes? Yes, baby. Very good. Então, próximo. Vamos lá. Next, page. Track 14. A Noise in the Night, Part 2. Suddenly, Jill stops telling the story. Shh! What was that? Jill and the girls listen closely. They hear a strange noise in the forest. The girls sit closer together. Jill turns on her flashlight. Então, o que que aconteceu aqui? Elas estavam lá, a Jill estava contando a story. Aí, de repente, escutou um barulho entre as tree, as árvores. Daí, as meninas ficaram com medo, fizeram silêncio. E a Jill, a Jill, ela acendeu a lanterna. Flash light. Daí, elas foram lá atrás da Jill. The noise gets louder and louder. Something is running towards them. Is it a fox? Is it a bear? The girls are very scared. Jill stands up and tries to see what's out there. She shines her flashlight at the trees, in the direction of the noise. She can't see anything. Daí, elas foram lá atrás da Jill para poder ver. Aí, ela falou, será que é uma fox? Será que é uma fox? Uma raposa? Será que é um pia? Elas ficaram com muito medo. E aí, a Jill foi com a lanterninha dela lá, em direção ao barulho. Nossa, que medo. Daí, o que elas fizeram, as girls? As girls? The girls? Ó. É o que vocês fazem, né? Os adultos é que se virem, né? Vocês, ó, casca fora. Deixou ela lá. Só que ela pediu, ela falou assim, vai lá para a barraca. Corre, corre, vão lá para a barraca. Daí, olha quem, o que que aconteceu, né? Jill shines her flashlight on the creature and starts to laugh. The girls turn around and look. They start to laugh, too. It's Rusty, the camp dog. He wanted to come camping, too. Era o Austin, né? Danadinho. Foi lá atrás. Deu o maior susto em todo mundo. E era esse danadinho aí, que estava lá. Ah, meu Deus do céu. Doido. Ele é o dog, né? O cachorrinho do acampamento. Que bonitinho, gente. I love this dog. Number four. Read and met the part of the sentence. Então, primeiro aqui, ó. Jill and the girls. As the girls, as garotas, né? E a Jill. O que que elas fizeram aqui? Fiz até meu esquemazinho aqui. Here, I strand sold. É isso? In the forest. Elas escutaram um barulho, um estranho barulho na floresta. Jill, o que que ela fez? Ela turns on their, on her flashlights. Então, ela acendeu a lanterninha dela aqui. Então, este. It's here. Put it here. This. It's here. The girls. O que que elas fizeram? Escorreram, né? Room. Toward. Day, tent, and scream. Put it here. The roasting. Roast. Out of the tree. Quem saiu da, atrás da? Das árvores. Roast. Put it here. Ok. Então, aqui. Put it here. Aqui. Put it here. Next. Put it here. The girls. Aquelas room. Room pro, pra tenda. E o roasting, que saiu atrás das árvores. Yes? Yes. Ok. I'm finished now. Então, vamos combinar. Então, sem cesta, próxima sexta. Na outra sexta, dia... Tem que até anotar aqui. Dia 27. Próxima sexta, dia 27. Até dia 27. Eu espero o videozinho de vocês. Com as frasezinhas pro nosso Thanksgiving. Ok? Kisses, kisses. My hat for you. Jennifer, I love, love, love you. Thanks so much. Bye, bye. Bye.